Você que tem do outro lado ligado no programa da comunidade do Li, fala comigo e me disse Amei Chapiama está pronta pra entrar ao vivo lá da sede do governo Você que tem do outro lado acompanhando o programa, liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952 O programa da comunidade tá começando, nosso WhatsApp já tá conectado com você que tá aí do outro lado Fica ligado no WhatsApp que tá aqui embaixo A gente vai trazer pra você a nossa ronda policial, as notícias de polícia E vai trazer um ato de manifestação que tá acontecendo nesse momento no governo do estado Amei Chapiama tá lá acompanhando, tem duas manifestações na realidade acontecendo lá no governo do estado Primeira manifestação, policiais civis estão irresignados com o congelamento de salários Que foi anunciado lá no dia da discussão da lei de aprovação de diretrizes orçamentárias Que foi aprovada na Assembleia Legislativa do estado E a outra reclamação é o atraso no 13º salarial Todo funcionário público estadual sabe que esse mês de julho é o mês que é pago Primeira metade, 50% do 13º salarial E segundo informações do governo do estado Não haverá o pagamento porque o governo não tem dinheiro Imagens ao vivo, Ivan? Imagens ao vivo? A gente tá acompanhando imagens ao vivo São imagens cedidas desde cedo Você que tá aí do outro lado acompanhando A imagem da manifestação na frente da sede do governo A MEI Chapiama está dentro do governo, da sede do governo Conversando já, participando das reuniões sobre o atraso do 13º salarial A notificar, o anúncio, né? De que o 13º não vai ser pago agora E a Samara Maciel tá lá do lado de fora Quem que eu chamo primeiro? Samara Maciel? Samara Maciel vai trazer as informações pra gente nesse momento Samara, conta pra gente como é que tá a situação aí na frente da sede do governo Então, Márcia, a situação aqui na Avenida Brasil tá um pouco complicada Oito horas da manhã, os funcionários já começaram a fechar aqui a Avenida Brasil Não tem nenhum carro, nenhum automóvel passando por aqui Pra quem vai sentido Ponta Negra, eles já interditaram também uma via da pista Ou seja, só tem uma via, os motoristas passarem de um lado para o outro Todos os servidores da saúde e educação estão por aqui Não aceitam o congelamento salarial que foi determinado pelo nosso atual governo Mesmo com todos os servidores que foram feitos desde que a atual gestão assumiu o governo do estado do Amazonas Só que, nesse lado, tem equipe da polícia civil Eu conversei ainda há pouco com alguns deles Temos disseram que tem mais ou menos 200 policiais parados 200 policiais não estão atuando aqui na cidade Volto contigo, Márcia Obrigada, Samara Maciel A gente verifica ali que tá com muito barulho Ali na frente da sede do governo A manifestação está acontecendo nesse momento Uma manifestação da polícia civil Dos investigadores de polícia A gente acompanha com ela aí as imagens Ao vivo, nesse exato momento que tá acontecendo Essa manifestação em frente à sede do governo E parece que alguns investigadores pararam de trabalhar Estão todos aí Estou te ouvindo, Ivana Cimento Acontece que eu acho que ela Eu não tô conseguindo entender direito Samara Maciel Ao vivo, que tá trazendo as informações pra gente A gente tá ouvindo a Samara Ao mesmo tempo que o manifestante tá falando em cima do trio elétrico lá Lá do trio, né? Onde eles conseguiram pra poder fazer essa manifestação E a gente tá acompanhando aí a manifestação dos policiais Servidos investigadores, né? Que estão irresignados com condenamento de salário Enquanto lá dentro da sede do governo A Meixa Piama daqui a pouco traz as informações pra gente Acerca da suspensão do pagamento dos salários Do 13º dos servidores públicos Agora vamos pro lado de dentro da sede do governo Com a Meixa Piama Traz as imagens pra gente ao vivo Então, nós tomamos algumas medidas Juntamente com a Samara Legislativa Pra contenção de gastos A nossa folha aumentou significativamente No passado pra cá Algo em torno de 20% E tudo isso, resultado De acordos e de benefícios Que foram feitos Em que o governo do estado Não suportava ou não tinha orçamento pra isso O que ficou aportado lá na reunião É que nós vamos manter esse canal de diálogo E que as categorias vão conversar respectivamente Com os secretários de cada pasta Pra que a gente encontre, né? Alguns outros caminhos Algumas outras formas De compensar o servidor É o caso que tá acontecendo Por exemplo, na polícia militar Tem algumas atitudes Algumas ações que nós estamos tomando Que não envolvem Recurso financeiro Mas que acabam beneficiando E às vezes é um pleito antigo Da categoria Então a gente tá caminhando nesse sentido Por enquanto A gente não pode garantir Aumento Data base Plano de cargos De carreira e salários Ou alguma coisa nesse sentido Ou a gente tomava essa decisão Ou então o Estado não teria mais condições De pagar a força O governador Na meta era até 2021 Pra que ele seja tudo equilibrado E na própria decisão Nação médica Foi de setembro de 2019 Até o fim do segundo quadrimestre de 2021 É esse mesmo prazo de suspensão Nessa posição de benefícios? Nós estamos trabalhando Pra que antes dessa Dada Nós não possamos ter uma situação saudável no Estado E tão logo a gente possa encontrar esse equilíbrio Mesmo antes dessa data aí fixada Nós vamos conceder O que a gente puder conceder Isso daí você pode ter certeza Muito obrigada Obrigado Obrigado Governador Wilson Lima Acabou de falar com a imprensa Em coletiva Informando que Infelizmente Falou de dois assuntos O primeiro assunto que ele falou Foi da manifestação dos investigadores Que ele disse Se eu der aumento Eu não consigo pagar mais nada no governo Então nós não podemos Prometer aumento agora E o segundo caso que ele falou Foi com relação ao pagamento da folha Do décimo terceiro Para os funcionários públicos estaduais Que deveriam receber esses valores Ainda esse mês No final do mês Junto com o salário Todos esses anos Que a gente se entende por gente Que os funcionários públicos se entendem por gente O décimo terceiro salário sempre é pago 50% no mês de julho E os outros 50% Até o dia 22 de dezembro A única vez em que o décimo terceiro salário Não foi pago Os 50% Foi no governo de José Melo Que ele só pagou 30% E os outros 70% Ele pagou em dezembro Aí você volta agora A gente volta agora com imagens ao vivo Do lado de fora da sede do governo Onde os investigadores de polícia Os investigadores de polícia Ainda estão lá em manifestação Essas imagens são logo das primeiras horas da manhã De hoje Mas agora há pouco A Samara Maciel Entrou com as imagens ao vivo E esse aí É desde os primeiros horários da manhã Dessa quarta-feira Onde os investigadores de polícia Fizeram essa manifestação E alguns deles colocaram placas Em frente às delegacias Pedindo desculpa pelo transtorno Causado à população Porque estava lá na sede do governo Dizendo que quem estava causando o transtorno Era o governador Wilson Limos Os investigadores deixaram Alguns investigadores Não sei até o momento se foram todos Mas alguns investigadores Deixaram os postos de trabalho Nas delegacias Para se deslocarem Até a frente da sede do governo E fazer a manifestação Com relação ao congelamento dos salários Essas são as informações Que a gente traz para você Com relação à sede do governo Nossos repórteres estão na rua Trazendo informações em tempo real Ao vivo Na hora em que a notícia acontece Para você ficar por dentro De tudo o que está acontecendo na cidade Essencialmente Nas últimas decisões econômicas Do estado do Amazonas Envolvendo inclusive os pagamentos Dos servidores públicos estaduais Como a gente acabou de trazer aí Com relação ao governador Wilson Lima Que se manifestou e falou com a imprensa E também com relação ao pagamento Ou não O congelamento das atualizações salariais Dos aumentos salariais Dos funcionários da polícia Dos funcionários civis Dos investigadores Dos policiais civis Então a gente traz para você Essas informações Esclarece para você O que está acontecendo agora Na sede do governo Uma decisão que foi tomada Para poder pagar o salário Do mês de julho Porque o mês de julho Segundo informações do secretário da fazenda Não seria Não seria sequer pago Sem a suspensão Desse pagamento Do 13º salário Vamos voltar ao vivo Lá para a frente Da sede do governo Onde a Samara Maciel Fala com uma das lideranças Da paralisação dos policiais civis Oi Samara Oi Márcia Então Eu estava conversando com os meninos Da organização Eles disseram que só aqui fora Na frente da sede do governo Tem cerca de 8 mil manifestantes Eu estou aqui com um rapaz Da organização Marquinhos Marquinhos Essa paralisação Ela corre também Nos municípios aqui do estado? Então Os agentes de combate de NEMIR Estão parados Nos 62 municípios Aderindo a nossa paralisação Porque o que o governo Está fazendo É uma brincadeira Não só com os agentes de NEMIR Mas sim com a educação Com a segurança E com a saúde De modo geral Entendeu? Ele fala que não tem dinheiro Mas isso é mentira Certo? Quer congelar Nossa data base Diz que não vai dar O nosso aumento Entendeu? Nós estamos parando E a população vai sofrer com isso Com essa paralisação Estamos juntos E misturados Em prol da nossa categoria De modo geral Vocês não vão sair daqui Enquanto esse controlamento Não for cancelado? Enquanto não tiver uma conversa Com esse governo Que só promete não cumpre Nós não vamos arregar o pé daqui Então a gente tem um número Que vai aumentar ainda hoje? Alguma coisa assim? Hoje nós somos 8 mil servidores De modo geral E tem mais comitivas Chegando aí Para aderir a nossa paralisação geral Ok, muito obrigada Viu? Márcia Aqui próximo A gente pode contar O governo Eu vou mostrar para você Você está me ouvindo, Márcia? Agora eu estou ouvindo bem Eu vou pedir que você use Como microfone aí Você está me ouvindo, Márcia? Estou te ouvindo claramente agora Pode botar aí O microfone O fone na boca Para falar Vai Aqui próximo à sede Eles estavam segurando Um caixão E em cima do caixão Tinha foto Do governador Wilson Lima Vamos até para ver Se é isso que os manifestantes fizeram Eles atearam fogo no caixão Simbolizando o governo Do Wilson Lima Que está chegando ao final O impeachment para eles É uma possibilidade Eles estão inconformados Com essa atual gestão E eles querem a retirada Do governador Wilson Lima Samara, quantas categorias Estão aderindo? Só mesmo a polícia civil? Eu acho que eu ouvi Alguma coisa de agentes ali Agentes de endemias Foi isso ou não? Só a polícia civil Que está aí na frente? Você pode repetir, por favor? Quantas categorias Estão aderindo A essa paralisação? Eu tive a impressão De ter ouvido Que a pessoa que você estava Conversando era a gente ali Quantas pessoas Quantas categorias Estão aderindo? Olha Aqui fora A gente pode encontrar Márcia Servidores da educação Da área da saúde Polícia civil Polícia militar Por enquanto Ainda não apareceu por aqui Policiais militares Eles estão fazendo A segurança aqui Do entorno Dos manifestantes Mas aqui no meio deles Eles ainda não Então não encontrei com eles Por aqui Tá bom Samara Muito obrigada Daqui a pouco a gente volta A falar com a Samara Agora a gente vai para o lado De dentro Da sede do governo A May Chapiam Está lá dentro Acompanhando a coletiva E a gente vai trazer As últimas informações Do que está acontecendo Dentro do governo Oi May O que o governador Falou aí May Bom dia Márcia Bom dia a todos Que estão acompanhando O programa agora Nós estamos aqui Na sede do governo Porque ainda pouco Terminou a reunião Do governador Com alguns representantes Dos sindicatos Eles que estavam Se manifestando aqui Em frente à sede Do governo O governador Está conversando aqui Falando o que houve Nessa reunião E qual a decisão Foi tomada Depois dessa reunião Estavam representantes De vários sindicatos E alguns secretários também Nós vamos ouvir O que o governador Está falando agora Nesse momento Governador Existe uma meta Uma data Para que vocês Consigam reequilibrar as contas A nossa meta É que isso aconteça Em 2021 Mas nós estamos Trabalhando para que Antes dessa data Nós possamos encontrar Esse equilíbrio E possamos atingir O limite prudencial De gasto com o pessoal O que é exigido Pela lei de responsabilidade fiscal E tão logo Nós encontrarmos Esse equilíbrio Nós vamos conceder Aquilo que está na lei E o que é de direito Do servidor público O que nós estamos fazendo É agindo com muita responsabilidade Logo que eu assumi O governo também Nós baixamos Eu baixei um decreto De qualidade do gasto Para reduzir combustível Estou cortando barcos Enfim Estou cortando uma série De serviços Estou renegociando contratos Tem contratos Agora que a gente chegou A diminuir 50% E sexta-feira Agora Vou reunir mais uma vez Com o meu secretariado Para que a gente possa Tomar outras medidas Para cortar Fazer mais cortes Cortes Estamos fazendo agora Reforma administrativa Com a possibilidade De extinção De algumas secretarias De alguns órgãos Tudo isso visando Essa economia E esse equilíbrio fiscal Do Estado Agora, governador Uma coisa que nós conversamos Agora há pouco Em questão dos servidores Da saúde A gente conversou Com o Sindprev Que é o sindicato De servidores terceirizados Da saúde E eles informaram Lá na manifestação Que os salários Estão atrasados Há quatro meses Agora, o que aconteceu De fato? Bom, quando nós assumimos Havia e ainda há Um passivo muito grande De administrações anteriores De atrasos De quatro, cinco meses O que o Estado do Amazonas Está fazendo É honrando Com os pagamentos atuais Inclusive Só essa semana Agora nós estamos pagando 94 milhões de reais Para empresas Da área de saúde Empresas de fornecimento De medicamento Que fornecem Para a SEMA Empresas de enfermagem De técnicos De enfermagem O problema É que Dos exercícios anteriores Não deixaram dinheiro Para saldar Essas contas Então são decisões Aqui que nós temos Que tomar Ou a gente Paga o pretérito E deixa o presente Descoberto E vice-versa O que o governo Atual está fazendo É trabalhando Para garantir O pagamento Em dia Dos serviços Que estão sendo Prestados agora Nós fizemos Um acordo No início do ano Com aprovação Do FTI E já pagamos Inclusive Para empresas médicas Duas competências Do ano passado Obrigada Meia Chapema Daqui a pouco A gente volta ao vivo De dentro da sede Do governo E também do lado de fora Onde a gente vê Uma série de manifestações Governador O Sunima está falando Com a Meia Vamos agora Conversar com a Meia Chapema Para que isso daí aconteça Nós vamos antecipar Inclusive o 13º Não posso antecipar Não posso garantir Que saia esse mês Mas de acordo com a legislação Eu tenho até o mês de novembro Para fazer essa antecipação No caso O que ficou acordado Nessa reunião Com esses representantes Governador O que ficou acordado É a manutenção Do diálogo Eu pedi para que Cada sindicato Montasse O seu grupo Montasse ali Uma comissão Para discutir Com os secretários Das pastas Para ver Em que pontos É que nós podemos avançar Na polícia Por exemplo Tem alguns pontos Que nós podemos avançar Que não comprometem A folha de pagamento Que não tem impacto Na folha de pagamento Então são pontos Que vão ser atendidos Da mesma forma Nós estamos trabalhando Com as outras categorias Agora governador A pergunta que não quer calar Houve congelamento Dos salários mesmo? Bom O governo do estado Não pode Mais dar nenhum reajuste Até 2021 Ou até que haja Um equilíbrio Das contas Do estado Data base Progressões Promoções São direitos Dos trabalhadores Isso daí O governo Tem plena consciência Mas eu não posso Fazer Dar nenhum tipo De aumento Ou qualquer coisa Nesse sentido Porque eu vou comprometer A folha de pagamento E aí eu tenho que fazer Algumas escolhas Se eu der data base Eu não consigo pagar A folha de pessoal E eu vou Honrar Com o pagamento Do servidor público E garantir Serviços essenciais Para atender Aos mais de 4 milhões De cidadãos Do estado do Amazonas Obrigada governador Olha massa A gente continua Aqui na sede Do governo Todas as informações Sobre essa reunião Que aconteceu Na manhã de hoje A gente traz Mais tarde no jornal Em tempo Às 6h15 da noite Eu volto com você Márcia A minha chapeama Que trouxe as informações O governador Dizendo que não pode Dar aumento Até 2021 O que acontece Nesse caso E por que Que os trabalhadores Estão tão preocupados Até 2021 A gente tem aí Um índice inflacionário De mais ou menos 3.8 anual Ou seja Vai desvalorizar O salário Dos funcionários públicos Estaduais E eles estão Preocupados com isso Nós temos uma sonora Uma fala agora De um dos representantes Do sindicato Dos trabalhadores Do Amazonas Citeando O estado do Amazonas E a gente vai tentar Ouvir agora Tá no ponto pra mim? Vamos lá Coloca pra mim Presidente Mais uma manifestação Não só para garantir O direito dos professores Mas também De todas as categorias De servidores públicos Isso Mais uma manifestação Mais um ato Que infelizmente Os trabalhadores Têm que fazer Não pela vontade própria Mas forçados Pelas ações Do governo do estado Uma vez que se congelam Os salários Se congela também A qualidade de vida E a qualidade profissional De um trabalhador E não só isso Mexe com toda a sociedade Amazonense Porque os trabalhadores Do serviço público São os que mais injetam Na economia do estado Portanto É preciso Que a sociedade Tenha claro Que os trabalhadores Aqui não lutam Só pelo salário deles Mas pela qualidade de vida Do povo amazonense também Presidente Vocês já tiveram Alguma resposta De que o governador Vai receber Algum dos integrantes Desses sindicatos Três funcionários Da casa civil Acabaram de entrar Em contato conosco E pegaram os nomes Da comissão Para ser recebido Pelo governo Eu não sei Se o governador Está aí Mas segundo eles O governo Irá nos receber Ainda pela manhã Se não houver acordo Vai continuar as manifestações Se não houver acordo Nós vamos construir As manifestações maiores E não queremos chegar A uma greve geral Mas se preciso for Chegaremos Obrigada presidente Olha a gente acabou De ver aqui A Meisha Piyama Falando com a Presidente do Citean E dizendo que vai Ser recebida Segundo as primeiras Informações Seria recebida Pelo governador Pelo governador Wilson Lima Eles que estão Na frente Da sede do governo A Meisha Piyama Chegou cedo Lá na sede Lá na frente Conversou com os manifestantes Com relação ao congelamento De preços Antes de entrar E trazer as informações Para a gente Da coletiva Do governador Wilson Lima A gente vai voltar A falar ao vivo Com a Samara Maciel Que nesse momento Está lá na frente Da sede do governo Samara Como é que está Os ânimos agora Alguma resposta Com relação Ao recebimento Das categorias Dentro da sede Do governo Ou não Então Márcia A equipe parece Que está ali Na porta Da sede do governo Eles ficaram Mais alegres Porque parece Que receberam Uma mensagem Que era um resultado Contrativo Ainda não sabemos Ao certo Qual é esse resultado Eu estava conversando Ainda pouco Com o reparo Da direção Dessa manifestação Sobre aquela sua pergunta Sobre quantas categorias Estão envolvidas Ele explicou Que se após Essa reunião O resultado Não for positivo No sábado Eles vão ter Uma assembleia E as três categorias Vão paralisar Por tempo indeterminado Hoje Ele explicou Que os hospitais Estão funcionando Somente Urgência E emergência Em alguns hospitais As direções Não permitiram Que os funcionários Saíssem Para aderir A essa parede Estão sendo Obrigados A ficar Dentro das unidades Saindo Nós não sabemos Ainda o porquê Que esse resultado É proibido Mas também Existe Que o setor primário Vai aderir A greve Também Se esse resultado For negativo A equipe Está saindo A saída Do governo Agora Obrigada Samara Eu quero que você fale Bem pertinho Desse fone Então nós temos Seis categorias Que já Acenaram Que já acenaram Para possível Paralisação Eu conversei Com a Meixa Piyama Que está lá Do lado de dentro Do governo Disse o governador A coletiva lá dentro Já acabou Ele está decidindo Ele está decidindo Como é que vai ser O recebimento Dessas pessoas Mas ele já disse Que o congelamento Do salário Vai ser realmente Efetivado Então qualquer outra Informação A gente fala com você Para a gente poder saber Se afinal de contas Eles entraram Para conversar Com o governador Wilson Lima Com algum representante Ou não Vão ficar aí Durante todo o dia Já que ameaça Que no próximo sábado Já tenha outra paralisação Né Samara? Exatamente E é importante também Lembrar que algumas escolas Também estão paradas Mas estão sem aulas Os alunos ainda não sei Se foram liberados Mas os professores Não estão dentro Das salas de aulas Lecionando Como deveriam estar Obrigada Samara Mais uma vez Uma manifestação Dos professores Eles que já paralisaram No início do ano Reclamando ali Uma atualização salarial Foi concedido O pleito Dos professores Agora eles param Param de novo Trazendo mais Param não Pelo menos não estão Dando aula Nesse momento Do lado de dentro Da sala de aula É uma complicação Vou dizer uma coisa Para vocês São 11 horas e 23 minutos A qualquer momento A gente volta Com outras informações Lá da sede do governo Mas não foi só aí Que acabou não Teve mais manifestação Hoje Dessa vez Dos motoristas De transporte coletivo Aliás Vou trazer para vocês As informações De um motorista De transporte coletivo Que perdeu o controle Do ônibus Quando subia uma ladeira Ele acabou descendo A rua de ré E atingiu uma casa Quem conta os detalhes É a Samara Maciel Exatamente, Márcia Esse acidente aconteceu Aqui na avenida Contorno do norte Do bairro Armando Mendes E acabou atingindo Este comércio Aqui da avenida Os moradores disseram Que o ônibus Ele tentava subir Esta ladeira Mas ele acabou O motorista Acabou perdendo o controle E o ônibus Acabou voltando de ré E atingiu essa casa Que não atingiu Só o comércio Do proprietário O carro dele Também foi atingido Eu conversei com ele Ainda pouco Ele disse que O horário que aconteceu Esse acidente Foi por volta De seis horas da manhã O horário em que Ele sai com os filhos Para abrir o comércio Mas, graças a Deus Eles não foram atingidos Eles estavam dentro De casa ainda Esses homens de azul Que estão trabalhando Eles foram enviados Pela empresa Global Brin Para estarem limpando Tirando os destroços Eu conversei Com outros moradores Aqui do local Eles disseram Que esse não é O primeiro acidente Que é essa linha Do 535 caos Aqui na rua O morador disse Que o carro dele Foi atingindo também No final Aqui da avenida Essa é a única renda Que a família possui Eles esperam Que a empresa Possa ajudá-los A reconstruir novamente O comércio Volto com você Obrigada Samara Ontem nós trouxemos Aqui a informação Para você Que está do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Que a prefeitura Fez uma fiscalização Nas empresas Do transporte coletivo Em todas as empresas Prestadoras do transporte coletivo E inclusive avisou ontem Que os contratos Com açaí Transportes E Global Green Que estariam em vias De serem encerrados Seriam substituídos Por outras empresas Prestadoras de serviço Eu venho falando isso Durante todo o ano De 2019 Dizendo que o problema Do transporte coletivo Não é só pagamento De salário atrasado Que é quando a gente vê Motorista e cobrador Paralisando E chamando a atenção De todo mundo Não Estrutura Os carros estão velhos Olha o prejuízo Que a Global Green Acabou de trazer Para esse comércio E para essas pessoas Nessa rua Olha o prejuízo Que o carro Da Global Green Trouxe Agora resta saber Vão pagar o prejuízo Que estão com vias De contrato Para expirar E o prefeito De Manaus Arthur Virgílio Neto Já informou Que não vai Renovar contrato Com elas Vai fazer uma nova Licitação E contratar Outras empresas E aí fica o prejuízo Da população Aí das pessoas Que foram diretamente Atingidas Por esse veículo Sem condições De trafegabilidade Porque a gente está vendo Que ele não tem condições Ele perdeu o controle Saiu descendo A ladeira E acabou com o comércio Com a casa de uma pessoa É demais né Vamos esperar Que alguma coisa Seja feita Principalmente também Pela prefeitura Que é corresponsável 11h25 Só de serem Um bandido Foi baleado Depois de uma abordagem Policial Na noite dessa terça-feira Na zona centro-oeste Da capital Na fuga O criminoso Tentou roubar Dois carros Não conseguiu E acabou colidindo Com uma viatura Vamos ver O carro E eu acho que O que mais me entristece De ser brasileira É que a polícia Prende E a justiça Solta O bandido Tomou de assalto Este veículo Em uma outra via Aqui do conjunto Ele estava em fuga Por esta rua Sem saída Quando foi cercado Pela polícia O criminoso Apontou este simulacro De pistola Aos militares Que pensaram Se tratar De uma arma De verdade Como consequência Os PMs revidaram O que entenderam Como ataque O suspeito Foi baleado No ombro Cotovelo E mão Mesmo ferido O homem ainda Foi agredido Pela população Minutos antes Ele já tinha assaltado Um mototaxista Na avenida Torquato Tapajós Ele queria que eu Entrasse na rua Do lado do motel Playboy Eu não entrei Aí eu entrei Na entrada Do Santos Dumont Tem um restaurante Eu corri para dentro Do restaurante E me joguei com ele Joguei a chave da moto Traquei a moto E joguei a chave da moto O homem também Roubou este táxi Mas ele estancou Com o veículo No trajeto Depois de receber Atendimento médico Miqueias Foi apresentado Nesta delegacia Da zona centro-sul Ele foi autuado Por roubo É uma sucessão De desastre O ladrão A gente está trazendo Para você as informações De um tiroteio Que aconteceu Daqui a pouco eu trago Os destaques Que eu acabei de dizer Para você Sobre o bandido Que tomou de assalto Dois carros E acabou colidindo Ali com a viatura Mas você está vendo aí O criminoso Que fez uma confusão Na rua Tentou roubar Mais outras pessoas Invadiu a casa De todo mundo Levou a peia dele E já foi preso E a indignação Da senhorinha Que diz A polícia prende E a justiça solta Essa lei tem que mudar A lei é que precisa mudar Nos últimos dias Manaus tem vivido Um dos piores momentos No quesito segurança As pessoas estão sendo Assaltadas O tempo todo E estão vendo De perto Brigas de facções Criminosas E tiroteios E tiroteios Que nunca tem fim A população Virou refém E vive presa Dentro da própria casa Será que tudo isso Afeta o emocional Das pessoas? Eu já digo logo Não sou nem psicólogo Mas tenho certeza Que afeta Vamos acompanhar Na reportagem De Patrícia de Paula Tiros E corre, corre Pela rua Cuidado Quem provoca Está de cara limpa Arma de fogo E tinta na mão Para assinar o nome Da facção Que anda livremente Para tocar o terror Nos bairros Da capital amazonense Cenas como estas Estão no cotidiano De boa parte Da população Que sofre Com a insegurança E ainda precisa Socorrer Pessoas baleadas Na comunidade E como solucionar Problemas como estes? Tem gente resolvendo Por conta própria São conhecidos Como justiceiros Foi um deles Que seguiu este casal Que estava fazendo Arrastão No águas claras Disparou Cinco tiros No rapaz Que caiu no chão Com objetos roubados A namorada Que pilotava a moto Foi presa pela comunidade Até a chegada Da polícia Acho que até a polícia Tem medo de bandido Hoje, né? A zona sul de Manaus Também tem sido O foco de quem briga Para comandar A boca de fumo Da área Algumas prisões De suspeitos Da atual organização Que comanda Essa zona Foram feitas Entre elas Estava o Dudarley Salles De 19 anos Que tem sobre as costas Envolvimento Em cinco homicídios E outras duas Tentativas de homicídio Chino como autor De outros homicídios Na zona sul da cidade Além do envolvimento dele Com o tráfico de drogas Ele já vinha sendo investigado E, inclusive, no momento Da prisão dele Nós já tínhamos um mandado De prisão temporária Em nome dele Por um crime cometido No bairro do Aleixo No final do mês de maio Integrantes de outra facção Também foram apreendidos Até que isso acontecesse Eles estavam na disputa Pelo comando Da mesma área Com granadas E armas Usadas em guerra Esta moradora Que não quer ser identificada Ressalta Que a ação da polícia Ainda é tímida Praticamente 30 anos Só nesse bairro Aqui entre Morro Betanha Santa Luzia E eu nunca vi Tanto sangue Derramado Todo dia tem morte Principalmente No Morro da Liberdade O Morro da Liberdade É o que mais Tô matando gente Sossego É uma palavra Que deixou de existir Em alguns bairros As pessoas estão sentindo Na pele O que é viver Com medo De sair nas ruas A gente sai Todo tempo com medo De acontecer alguma coisa Na rua De passar por um assalto Inesperado Por carro Moto A gente não tem mais Segurança de sair de casa Sim, eu faço tratamento Da síndrome do pânico Por conta de assaltos Por conta do assalto Que eu passei na rua Esse sociólogo Afirma que Toda essa insegurança Pode causar um impacto Na sociedade E afetar diretamente A vida das pessoas Que vivem Nestes cenários De filmes Da vida real Isso aí gera Uma apreensão De fundo psicológico Às vezes gera Um pânico Isso com crianças É péssimo Porque É o pior exemplo Que tem De edificação Do ser humano E ele ainda destaca Que isso dificulta O turismo no estado O Amazonas É um dos lugares Mais cobiçados Da curiosidade mundial Quem é um turista Que quer vir Para uma cidade Onde tem tiroteio A todo tempo Qual o empresário A gente tem aqui Um polo industrial Avantajado Qual o empresário Que no primeiro momento Vai ser simpático Em investir Num lugar Onde tem bala Correndo solta Então isso impacta Em empresas Isso impacta Muito demais No turismo E a população Que é a vítima Primeira Gera um impacto Psicológico Social Sem precedentes A Secretaria De Segurança Do Amazonas Ainda não apresentou Uma resposta Para a insegurança Que os amazonenses Estão sendo Obrigados A viver todos os dias Sem descanso Olha essa imagem Gente O cidadão Do lado De dentro Da grade E o bandido Correndo na rua Viu a imagem? Cidadão filmando ali A grade levantada Olha só isso O cidadão Tá preso E o bandido Lá fora Correndo E tocando O terror Manaus Não pode Ficar à mercê De facção Criminosa Manaus Não pode Ficar à mercê Do tráfico De drogas Manaus Não pode Virar Isso Que tá virando Infelizmente 11 horas e 33 minutos Você que acompanha O programa da comunidade Agora vamos voltar De novo Com a May Chapiama Que fala com a gente Sobre as últimas decisões Do governo do estado Em relação à economia Do Amazonas E ela traz As notícias pra gente Principalmente lá da frente Da sede Oi May Márcia, nós estamos aqui Em frente à sede Do governo Onde vários representantes Estão aqui Em frente Mesmo debaixo De muito sol forte Os representantes Das categorias Saíram ainda há pouco Lá de dentro da sede Onde eles tiveram Uma reunião Com o governador Wilson Lima Quem está falando agora É o presidente Do Simpão Jaime Lopes Que está falando A servidores A policiais Serviços Principalmente O que foi acordado Nessa reunião Tem também A representante Do sindicato Da educação Ana Cristina Também que vai falar Aqui a todos Os servidores Da área da educação Segundo informações Dessas pessoas Que não houve acordo E eles dizem Que caso Não haja acordo Eles irão fazer Uma assembleia Neste sábado Por causa disso O trânsito aqui Foi parado Em frente à sede Do governo Márcia Muitas pessoas Estão reclamando Devido ao ônibus Não passar Aqui na Avenida Brasil E os veículos Também estão Fazendo retorno Em outro canto O trânsito está parado Policiais militares Estão aqui posicionados Vários servidores públicos Com várias faixas Dizendo que querem Reivindicar os seus direitos Mas o governador Do estado Disse que não tem Como dar Benefícios Até 2020 2021 E vai continuar Essa conversa Com as categorias A gente continua aqui Mesmo debaixo de soporte De trazer todas As informações Sobre essa manifestação De todas as categorias Área da educação Área da saúde E segurança pública Márcia A gente vai voltar Daqui a pouquinho Com outras informações Depois com um dos representantes Dos sindicatos Eu volto com você Márcia Obrigada Amei e Chapeama Pelo menos seis categorias Já foram identificadas Como participantes Dessa paralisação A categoria de professores Apesar de não estarem ali Mas segundo informações Que a Samara Maciel Passou um pouco mais cedo E existem professores Que saíram de sala de aula E suspenderam as aulas Nessa manhã de quarta-feira Saúde Professores Escrivães Os investigadores Da polícia civil Todos ali na frente Funcionários públicos estaduais Ali na frente Da sede do governo Em uma manifestação Devido a decisão Do governo do estado Junto com a Assembleia Legislativa De congelar Os salários De todos De todas as categorias Dos funcionários públicos estaduais Até 2021 11 horas e 37 minutos Encostando na fiação O governo da queda Quem vai definir Vai ser o Instituto Médico Ah, o diretor está me dizendo agora Que diz que um deles Estava carbonizado Por causa da descarga elétrica Um morreu na hora E o outro Morreu logo em seguida Não estou vendo Nenhuma ambulância ali Não sei se tenho nem tempo De chamar o SAMU Para poder fazer O atendimento deles Mas essas imagens A gente está recebendo agora O corpo de bombeiros Está lá Deve ter desligado A energia elétrica Para tentar identificar Por onde que eles levaram Esse choque E a gente está vendo Aí Tem um andaime Não sei se eles estavam Com cinto de segurança Porque tem que ter Um cinto de segurança Que fica fixado No andaime Os dois Estavam a serviço Do condomínio Pintando a torre A torre do condomínio Do condomínio Arezzo A torre 3 Quando eles foram Eletrocutados E infelizmente Morreram Aconteceu agora Nesse momento Você acompanha fotos também Que chegaram Pelo nosso WhatsApp Muito obrigado O pessoal Que está mandando foto Para a gente Mandando as informações Em tempo real Aqui pelo nosso WhatsApp 993276649 Muito obrigado A vocês que estão aí Do outro lado Mas infelizmente A gente notícia Essa fatalidade Dois pais De família Trabalhando na torre Arezzo Na torre 3 Do condomínio Arezzo Na torre 4 Tapajós Acabaram morrendo Eletrocutados Estavam pintando A torre A gente vê um andaime Montado ali A serviço do condomínio Quando os dois Morreram Infelizmente Eletrocutados Daqui a pouco A gente traz Outras informações Nossa equipe de reportagem Está se deslocando Para lá Nesse exato momento E outras notícias A gente traz ainda Nessa edição Do nosso programa Da comunidade 11 horas e 39 minutos Emerson Santos Traz a tua dica do dia Vai Olha Márcia E telespectador Muito bom dia Para você telespectador Do programa da comunidade Eu estou aqui Na Mondelli Brasil Hoje é quarta-feira Hoje é a quarta Das oportunidades Para você Que está precisando Aumentar a sua renda Deixa eu entrar Nessa loja Uma loja linda O melhor atendimento De Manaus Olha só Essas lingerinhas Que peças lindas Que você encontra É claro Na Mondelli Brasil O Rariane está aqui Para falar É claro Nessa loja Que é um sucesso Sucesso total E moda jeans Moda fitness Gente Tem muita coisa legal Para você Ser revendedora De sucesso E é claro Ter aquela renda extra Você que está precisando Ter aquele dinheiro Final do mês Você que está desempregado A Mondelli Brasil Tem a solução Para você E aqui você encontra Uma variedade Infinidade Em confecções E jeans E jeans também Agora atenção Muita atenção Para você Nossa telespectadora Telespectador Também Você que quer ganhar É claro Essa linda mala Olha que linda Como é que faz Gente Muita atenção agora Para você ganhar Essa mala exclusiva Da Mondelli Brasil Basta mandar agora mesmo WhatsApp No 99340 3927 Está aparecendo aí Na sua tela Manda o WhatsApp Para a gente As cinco primeiras pessoas Que mandaram a mensagem Cadastrar e fizer a compra Vai ganhar rápida Na hora Na hora Emerson Ganha essa mala aqui Maravilha Agora é o seguinte Gente Falar de jeans Que nós temos aqui Para você revender Para você comprar Para você mesma E revender jeans É sinônimo de sucesso De sucesso total Inclusive a coleção Lumina Que é a nova coleção Da Mondelli Brasil Que dá um caimento legal Tem o estilo Levanta-bubum Que a mulher adora Sem falar desse jeans Que chegou agora também Os nossos jeans vestem Do 36 ao 46 E assim Tem uma elasticidade Tem um caimento legal E aí também tem a saia Da coleção Lumina Emerson Que também As mulheres adoram Tem também Os shorts também Shorts Exatamente Então Para você que está procurando Terrenda extra Vem aqui na Mondelli Brasil Porque aqui Gente Tem olha As condições de pagamento Para você Boleto bancário Que é o crediário da loja Tem o cartão de crédito E a vista Com desconto Maravilhoso Não é mentira É maravilhoso mesmo Isso mesmo Só a Mondelli Brasil Para você e toda a sua família Daqui a pouco eu volto Márcia Contigo Obrigada Emerson São 11 horas e 42 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Não sai daí Ainda nessa edição A gente vai atualizar informações Sobre a situação da região metropolitana Que segue Sem energia elétrica E sem água É daqui a pouquinho A gente volta já já Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá.